Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, participando aqui de uma solenidade, como é que é? Uma solenidade com as crianças, mostrando e ensinando para as crianças como é o dia a dia da polícia. A molecada está gostando mais da sirene, dos bombeiros. Eu também quero, eu também quero. Eles querem acionar a sirene? Cuidado com o capacete do tio. Isaac, olha para a tia. Eles vão botar fogo no quartel, hein? Essa molecada vai botar fogo no quartel. Muito bem, Isaac. Aqui é uma viatura da PRF. Ali no campo, os novos soldados que estão entrando em serviço nos próximos dias aí. Inclusive, eu tenho uma parente minha que é soldada da polícia militar. Molecada gostou também dessa viatura. Oi, moço. Posso dar uma voltinha? Hein? Claro que pode. Pode. Onde que liga a sirene? Ah, sei lá. Procura aí, acha um botão aí. Não pode. A sirene não pode. Lá fora pode, nos bombeiros. Lá fora pode. Obrigado. Aqui, motocicletas poderosas. Olhem só. Aqui a molecada também está gostando. Deve ser um contato com as armas de fogo. Exato. Então, é muito importante. O profissional tem no carro, ele pode ajudar vocês. Aonde? Isso aqui? Ah, então. Aqui é um carregador de... Tipo cinzeiro do carro, sabe? Para carregar o celular. Pode colocar aqui também. Então, é um monte de função. É igual o Bombril. Mil e uma utilidades. Então, aqui vai na bateria. Por favor, seria... Em resumo, seria para quê esse aparelho? Isso aqui é um equipamento de reserva que o policial tem na viatura. De repente, para dar uma carga, né? Passou a bateria do carro na rodovia, ele pode dar uma carga. Passou o pneu, ele vai dar um enchido do pneu. Pode encher. À noite, está no escuro, ele precisa iluminar alguma coisa para trocar o pneu. Ele pode usar esse tipo de equipamento. O civil pode comprar também isso? Sim, isso aqui também. Está para o civil também. Na verdade, é para o civil. E a gente usa nas viaturas. É que nem todo mundo tem. Legal. Beleza? Olha, o preto. O preto. Isso aqui é um equipamento que ele emite um choque. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está muito nervosa, está muito assim, colocando em risco a própria vida, você dá um choque na pessoa para ela dar uma acalmada. Não é muito utilizado. O mais legal disso aqui é isso aqui, olha. É o laser. Está vendo lá? Olha o laser. O laser é para mirar na pessoa. Não é uma ideia muito boa, mas funciona. Então, quase não utiliza. É só em caso de emergência que a gente utiliza. Ah, o soldado. O laser não queima não, né? Não. É só para mira. Esse equipamento introduz aqui. E aí a pessoa está lá. Por exemplo, é aquele homenzinho lá. Eu miro nele lá, lá no peito dele, aperto o gatilho, soltam os dardos, dois dardos e vai no peito ou vai na região do córax. E aí, bate o ganchinho, a descarga elétrica vai. Os cinco segundos. E a pessoa... Não, não, não. Não precisa nem encostar. De longe. De longe eu disparo e sai os ganchos e ele funciona e leva a descarga elétrica. Soldado. E é soldado, Sargento? É, não. Polícia Rodoviária Federal. A gente não tem... Mal o teu nome? Vinícius. Vinícius. E se a pessoa for cardíaca? Então, como ele tem uma... Eu não sou o técnico, eu não sou o instrutor, mas ele tem um nível de amperagem baixa. Não é igual um chuveiro, por exemplo, que ele descarga os 110 volts. Ele é... É baixa amperagem. Então, não tem... Obviamente, tem alguns casos que a pessoa levou cinco, seis seguidos. Aí, eu esqueci. É um disparo só. É um disparo. Para evitar isso, é melhor se entregar logo, né? Não. Na verdade, é um equipamento de emergência, assim como um armamento de fogo. É quando a... Eles já teriam três destratos desse equipamento com um equipamento não letal. Por levar um armamento, ele é letal. Algumas dessas armas aqui são letais. Se eu disparar, a pessoa vai vir a óbito. Então, essa ideia desse aqui não é isso. É para a pessoa realmente não vir a óbito e não confrontar o armamento. É só para... Se o bandido tem problema cardíaco, é melhor se entregar logo, né? Mesmo não tendo problema cardíaco, a gente orienta sempre o diálogo, sempre a conversa. Porque é um equipamento de último caso. Em último caso. A gente chama de uso progressivo da força. A gente vai conversando e vai elevando o nível. Obrigado. 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 A mão. A mão. A mão. O que é isso? Vai lá fazer um bafômito logo Fazer o que? Bafômito, acabei de fazer Eu passei hein Bafômito? É Mas não tem problema de dar boqueira É de longe, é só falar Aqui ó O senhor vai falar o nome do senhor Pausadamente Um pouquinho que ele está Decalibrando Fez o último aqui Vai falar o nome do senhor José Carlos Aprovado senhor Carlos Muito bom Não tem gestão de milho alcoólico Ele não pegou resquício de milho alcoólico Legal Aí se dá, por exemplo Deu um índice aqui Ficou vermelho Ficou vermelho por exemplo Viu? Aí tem que pegar esse aqui Tirar ele daqui Colocar ele aqui ó Isso aqui não vai ser usado Eu coloco aqui em cima E aí o senhor tem que soprar aqui Aí ele vai pegar a quantidade exata de álcool que o senhor tem no sangue E quando você pergunta para a pessoa o nome Ele não sabe que está sendo testado Não, eu oriento Eu oriento Ah, orienta Eu testo passivo Pessoal, aqui temos um lançador de granadas Aqui uma escopeta Ali é uma escopeta também ou não? É a calibre 12 E essa? Essa é para o lançador daqueles aqui Aqui dá para explicar para o senhor Ah Obrigado A escopeta é essa daqui ó Essas aqui são as bombas Que essa arma dispara Mais alguém? Mais alguém? Vamos colocar nessa moçona aqui E aí, tudo bem aí? Posso jogar pedra? Ó, segura Mais quem? Você também? Então vamos lá Vamos colocar E aí, como é que você vê? Mais alguém quer? Vocês também? Então vamos colocar aqui Primeiras damas Carinha dela Muito calor aí Tá me vendo aqui? Posso estar com a fé do nosso capacete? Valeu Tá protegida? Vamos lá, você agora Os pais não vão ficar bravos não, né? Sai no meu vídeo Acho que não tem problema não, né? Tá protegido Aqui as motocicletas antiga Tem que ver Câmbio, tem câmbio. Pessoal, pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Assistam os outros vídeos do canal Farina.